Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Agê. Bom galera, hoje eu vou estar ensinando vocês como transformar o seu smartphone em um controle remoto para assistir vídeo no YouTube, galera. Vocês vão assistir os seus vídeos favoritos sem necessidade de estar perto do PC, ou seja, sem necessidade de estar utilizando o teclado, o mouse para estar escolhendo o vídeo que você deseja assistir, tá? Através do seu smartphone você vai conseguir assistir os seus vídeos favoritos de forma muito simples e muito prática, tá pessoal? Você vai utilizar o seu smartphone como se fosse exatamente o controle remoto, então você vai estar aí escolhendo os seus vídeos favoritos e reproduzindo aqui no celular e ele vai exibir lá na tela inteira do seu PC. Então pessoal, já deixa aí o like de vocês para estar ajudando na ativação desse vídeo. Se você formou por aqui e ainda não for inscrito, clica aqui no botão inscreva-se para que vocês acompanhem todas as novidades aqui do canal, beleza? Agora você vai poder assistir os seus vídeos favoritos sentado no sofá, sem necessidade de estar sentado em frente ao seu PC ali, utilizando teclado, mouse, você vai poder controlar aqui através do seu smartphone os seus vídeos favoritos. Então pessoal, se você ficou curioso, então continua comigo que eu vou estar mostrando vocês a partir de agora. Vamos lá galera? Então galera, vou estar mostrando vocês como fazer aqui no PC a configuração e também aqui no seu smartphone, beleza? Primeiro passo vocês vão logar aí com a tua conta do Google, tá? Para vocês acessarem o YouTube, beleza? E o segundo a gente vai acessar aqui o youtube.com.tv. Vamos lá, vamos abrir aqui, abre o navegador de sua preferência, eu vou abrir aqui o Google Chrome, vou acessar aqui o youtube.com.tv, beleza? Beleza, depois que vocês logarem com a sua conta aí do Google, vão pressionar a tecla G para abrir a barra lateral e vão vir até configurações e vamos clicar aqui, ó, vincular TV e smartphone. Vamos escolher aqui, ó, vincular com o código da TV. Aí aparece aqui o código da sua TV, vincular sua TV e seu smartphone. Primeiro passo, segundo, terceiro passo, né? Abre o aplicativo do YouTube no seu smartphone, vamos acessar aqui o aplicativo, YouTube. Vamos clicar aqui no nosso ícone e vamos vir até configurações, assistir na TV e inserir o código da TV, beleza? Vamos digitar esse código aí. Esse código pode estar diferente de um de vocês, tá, pessoal? Vamos lá, vou digitar aqui o meu código. E vamos agora aqui, ó, vincular. Beleza, aparece ali, ó, seu smartphone está vinculado ao YouTube TV. Beleza, pessoal, vou mostrar a vocês agora aqui na prática, tá? Me distanciei aqui um pouco do meu PC e vou mostrar a vocês aqui como funciona aqui na prática, tá? Então, eu estou aqui, ó, deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Vou acessar aqui o meu canal AG Club da Informática para estar mostrando vocês aí melhor. Deixa eu posicionar aqui de forma que vocês consigam ver aí, tá? Acho que aí melhorou. Vamos lá, deixa eu acessar aqui para mostrar a vocês. A AG Club da Informática. Deixa eu escolher aqui um vídeo aqui. Tá, vou acessar esse aqui. Aqui no seu smartphone vocês vão clicar aqui para reproduzir. Quando eu clicar aqui para reproduzir, ele vai exibir lá na tela, tá, pessoal? Do meu PC, tá? Aí vai começar exibindo lá. Aqui vai fazer todos os dados, os armazenamentos internos... Podemos vir aqui, ó, mexer aqui, ó. Botar aqui no início, ó. Estou controlando pelo celular. Ok? Deixa eu botar para cá porque está na frente. Beleza, vou ver aqui um outro vídeo, então. Vamos acessar aqui um outro vídeo. É, PC travando, esse aqui. Está exibindo lá, deixa eu botar aqui um deitado. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a AG Club. A gente pode aumentar o volume. O que ocorre no computador. Diminui o volume. Eu vou estar ensinando a vocês. Ó. Diminui o volume aqui pelos meus smartphones. Vou aumentar agora para vocês verem. Aumentando o volume. É, outra coisa bacana, você também pode passar aqui, ó, o vídeo. Ó. Vou passando aqui para vocês verem. Que realmente eu estou controlando pelo... Ó. Beleza, pausei. Ok? Reproduzi. Então, pessoal, essa dica também está ajudando a solucionar esse seu... Pausei e reproduzi. Beleza, pessoal? Então, pessoal, está aí mais uma dica compartilhada com vocês. Agora você pode estar curtindo o seu vídeo favorito aí, sentado no sofá, sem a necessidade de estar perto aí do PC, utilizando teclado e mouse. Beleza, galera? Então, não se esqueça de deixar o like aí de vocês para estar ajudando na divulgação desse vídeo. É novo por aqui? Ainda não é inscrito? Então, pessoal, se inscrevam para que vocês acompanhem todas as atualizações aqui do canal Agiclube da Informática. Beleza? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais com seus amigos. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. E valeu, galera!